MÚSICA MÚSICA Sai do ar! Sai do ar! DINGA ESTA MANAÇÃO Do gol do Guilherme em região em baixa quando é detectado pelo árbitros, o atleta tem 5 minutos para retornar. Aplausos 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 Kupia Lufia Lufia Rufia Lei Lufia 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 H prophet LeSO Preparado para a produção dos atletas Maxwell Paulineira Stuttgart E Gustavo Silva, sobre um time. No outro encontro, nós não teremos, hein? Prepara para o próximo aluno, Maxwell Oliveira. E Gustavo Silva. Equipe médica Vinho, resgate. Equipe médica Vinho, resgate. Equipe médica Vinho, resgate. Júlia! 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 Transforma... Vamos de novo, vamos de balado... 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3 on! Rê! будете Born da... Rotten em horrão... 2, vai dar 6 lá. Rê! Opa Alemão, o chute do senhor, tu vem! Lembra da cabeça, né, mal! Segura quem, irmão? Segura quem? Vai o desligar, irmão! Vai o desligar! Vai o desligar! Reggando, Valdeu! Reggando! Reggando, Valdeu! Vamos, descemos! Calmo, vai! Parabéns! Aplausos Aplausos Atenção para o resto do influence Aplausos O segundo junho daigration entre lupias e alemão Aplausos 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 É muito bom! Na segunda luta entre Luquinhas e Alemão, vencedor, atletas Luquinhas. MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu Jitsu e muito mais na melhor academia da região, o Skull Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Skull Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636 6749. Legenda Adriana Zanotto Centro de Treinamento Bruce Souto. Seja um campeão com professores altamente gabaritados. Rua Conego Pinheiro 208, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Não perca semana que vem no desafio 4x4 Thai Boxe e mais um combate eletrizante. Maxwell de Oliveira da Skull Fight contra Gustavo Silva da Souto Team. Música 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 Música